Mouse, Bluetooth e Wireless AppTec. Ele é compatível com Windows e Mac, sendo ergonômico e confortável. Sensibilidade de 1200 dpi. Para ativar a conexão Bluetooth é muito fácil, basta pressionar os três botões de forma simultânea. Após ligar, já irá aparecer o dispositivo em seu aparelho para conexão e está pronto para uso. E além disso, como segunda opção, o mouse também é o Wireless, Plug e Play. O mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador e contém a alimentação de uma pilha AA.